Eu vou cantar, na primeira vera eu vou dançar Na primeira vera eu vou cantar, na primeira vera eu vou dançar Vem-nos cantar Vem-nos cantar Vem-nos cantar A parte do quê? A luta O balão do João sobe, sobe pelo ar Está feliz, super-diz, a cantar o ar O balão do João sobe, sobe pelo ar Está feliz, super-diz, a cantar o ar Mas o vento a sobrar, vai ao lado pelo ar E que estará muito, super-diz, a cantar o ar